Olá Magnífico, que você esteja muito bem. Eu sou o Vitor Hugo do Voz dos Elementos e hoje estamos aqui para mais um vídeo dessa linda série Xamanismo em Você. Vamos falar hoje sobre um tema muito forte, muito importante, que é o vazio da alma. Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal Voz dos Elementos, que você consiga aí fazer expandir essa energia compartilhando esse vídeo para muitas pessoas. Curta aqui, acione esse sininho que está aqui do lado para você receber todas as notificações, porque eu quero que você receba todas as instruções e ensinamentos que eu venho compartilhando e você será avisado para isso. Vamos seguir aqui então falando sobre esse tema muito profundo que é vazio da alma. Esse tema traz assim uma necessidade grande de um aprimoramento, um estudo, um entendimento, né? O porquê que esse vazio está instalado aí na alma da pessoa, está instalado na sua alma diante de alguns acontecimentos. A questão é a seguinte, muito se fala de vazio da alma, mas eu quero falar sobre o que gera isso. Muita energia é voltado exatamente para o nível de padrão mental. Exatamente. O padrão mental, ele acaba gerando todo o processo de contaminação, de fragmentação do ser humano. Evidentemente, a gente quando fala em padrão mental, a gente está falando em pensamentos, sentimentos e energias, pensamentos, sentimentos e emoções, mas tudo isso dentro daquilo que você tem, da forma que você digere, né? As questões da vida, as questões do dia a dia. O vazio da alma e esse estado de padrão mental, né? Já me incomodou muito também, sabe? De eu buscar, sabe? De repente você está fazendo alguma coisa e aquilo ainda não te preenche, de repente você está buscando alguma coisa de diferente num outro ponto, num outro trabalho e aquilo também não te preenche. E aí o que eu comecei a perceber? Que eu precisava de uma renovação energética, que eu precisava de uma, de um, vamos dizer assim, arejar mais a minha mente, né? Para que eu pudesse entender, organizar aquilo que realmente eu estou fazendo aqui na vida, alinhado com a minha essência. E aí eu comecei a fazer o quê? Primeira coisa, que foi uma grande descoberta, a energia da natureza, essa energia da mãe natureza, os ensinamentos que vem, vamos dizer assim, de você trabalhar com essas energias, foi algo que realmente assim começou a mudar a minha história e cada vez mais, conforme eu fui me envolvendo, entendendo, estudando esses processos, vivenciando essas energias, aquilo foi realmente, foi assim, me preenchendo e tirando qualquer possibilidade interna de vazio do meu ser. Isso foi uma das grandes descobertas. E eu percebo assim, você também deve perceber, que muitas pessoas, elas buscam várias formas de preencher esse vazio. Eu tenho alguns exemplos para compartilhar com você. Por exemplo, a pessoa, ela pode, de repente, buscar como uma válvula de escape, né? Preenchimento desse vazio, através de um alto consumo. Ela está consumindo muito, ela está tentando suprir alguma coisa que está vazio dentro dela, através de uma outra atitude. Esse consumo, em um determinado momento, ele gera uma mudança desse estado mental dela, que traz um preenchimento aumentando. Então, a pessoa acaba virando, vamos dizer assim, compulsivamente nesse processo. Ela está sempre buscando aquele estado diferente mental, que vai gerar um preenchimento interno. Então, ela fica presa nesse ritmo, nesse looping do consumo. Outra questão, pessoa que, às vezes, ela direciona, vamos dizer assim, uma forma de suprir isso, através da comida. Então, ela acaba ficando um pouco mais compulsiva na questão de alimentação. E aí, ela faz a mesma coisa. Aquela comida traz um prazer, que muda o estado mental, que traz um preenchimento. Outra coisa, uma coisa muito comum, por exemplo, você sabe disso também, a gente já faz parte da nossa vida. O que a pessoa busca, por exemplo, mesmo sabendo que os alimentos não são tão, assim, de qualidade, mas ele traz um preenchimento. Então, ela vai e quer aquilo para a vida dela. Um exemplo disso, o chocolate, que a gente sabe que é uma coisa gostosa, né? Mas tem um teor de gordura alto, cafeína. Então, tem uma série de questões. Por que o chocolate é tão consumido nesse sentido? Porque ele traz um estado, né? Mudança de padrão mental que traz um outro, uma satisfação que traz um preenchimento momentâneo. Mas, ainda assim, tudo é muito paliativo, né? Tem pessoas, por exemplo, que buscam através de quê? Mesmo que inconscientemente, através de vícios, ela acaba entrando no vício como uma forma de compensação. O cigarro, por exemplo, é uma delas, né? E aí, ela fica nesse looping de compensação, trazendo uma compensação de mudança de padrão mental, de satisfação, que traz um preenchimento interno. O que nós precisamos entender? É preciso, primeiro, ter consciência disso, tomar consciência disso. A partir daí, o que você faz? Você consegue entender como trabalhar, como mudar a sua história e fazendo com que as coisas sejam muito melhor. Essa mudança desse estado mental, mudar esse padrão, precisa ser algo muito consistente. Você precisa nutrir de conhecimento o teu ser. Porque aí você começa a ver um propósito pra sua vida, você começa a ver situações que você quer realmente alcançar, você começa a ver novas possibilidades positivas, porque você trouxe conhecimento, conteúdo e se nutriu, não com algo assim paliativo só por um momento. Se nutriu por algo que realmente vai te abastecer e vai te empoderar. Então, dentro desses anos todos que eu venho trabalhando com essa filosofia do xamanismo, eu descobri nessas práticas xamânicas que eu tenho à minha disposição muitas ferramentas. E elas foram me trazendo esse preenchimento, assim, verdadeiro. Por quê? Porque eu faço uma prática de mentalização, faço uma prática de comportamento, faço uma prática de saudação interna com o meu ser. Então, você começa a trazer pra você um conteúdo, uma nutrição, um conhecimento que gera um padrão consistente. Esse padrão consistente te dá um preenchimento interno. E aí não tem vazio de alma, porque você está postado no teu ser, você está completo. Eu sempre falo a importância de buscar e eu estou sempre buscando, aprendendo, crescendo. E aí eu digo pra você, inclusive agora eu vou estar aí preparando um treinamento online gratuito chamado Práticas Xamânicas. Um lindo treinamento que eu peço pra você. Aproveite, pegue os ensinamentos que eu vou estar compartilhando. Eu vou te dar uma oportunidade pra você trazer esses ensinamentos, pra você pegar esse conteúdo e já nutrir o teu ser. Todas as vezes que eu fiz esse treinamento online do Práticas Xamânicas, realmente é muito bom ver a transformação que acontece na vida das pessoas. E eu quero que aconteça também essa transformação, essa virada de jogo, essa mudança de jogo na sua vida também. Então, aproveite em algum lugar aqui na descrição desse vídeo, tem aqui pra você se inscrever, tem um link pra você se inscrever. Garanta a sua vaga pra você estar lá dentro comigo, tá? As vagas são limitadas, você precisa estar lá dentro da sala de aula comigo, online, gratuito. Não tem nenhum tipo de, sabe, de empecilho ou de objeção. Esteja lá e aproveite os ensinamentos que eu vou te passar, que vai realmente trazer um preenchimento pro seu vazio interior. Então, aguardo você e vamos junto nessa jornada. Escreva aqui pra mim o que você sentiu das minhas palavras, do meu compartilhar. E aproveite também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. vamos semear pra que muita gente veia nesse treinamento online, gratuito, aprender muito, junto com essa energia, com a sabedoria ancestral, curando os dias de hoje. Um grande abraço de luz, um grande arroa!